Oi pessoal, se vocês viram o meu vídeo anterior da paleta ideal, né, é esse aqui eu vou dar uma síntese, né, do que que a gente, o que que eu falei no vídeo passado que foi o seguinte, ó, a gente tem três cores primárias, né, o amarelo, o vermelho e o azul e se eu quero montar uma paleta básica, completa, então eu vou, o ideal é você montar com variações das primárias, tá e não com as secundárias, isso se você tiver que fazer uma coisa reduzida e quiser uma paleta completa, tá bom por que disso? Porque a mistura de cores, ela fica muito melhor e ela, existe muito mais possibilidades de você ter cores intensas, né, com saturação boa, do que se você tiver a laranja, a verde e a violeta misturando com as primárias, com certeza não vai dar o mesmo espectro de cor, tá então hoje eu vou mostrar pra vocês como que a coisa funciona na verdade eu posso obter tons, a gente vai ver hoje o seguinte, tons intensos e vibrantes e tons mais neutros, tá como que é isso aqui, ó, vou fazer aqui, olha só, se eu pegar eu não vou usar as primárias, eu só vou usar as variações das cores primárias, tá se eu usar, vocês concordam comigo, ó, esse vermelho aqui é um vermelho quente porque ele é um vermelho que tá indo pro lado do laranja esse aqui é um vermelho frio, porque ele tá indo pro lado do violeta, tá e assim sucessivamente então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar o vermelho quente ó, o vermelho quente e vai misturar com o amarelo também quente que é o amarelo que tá amarelo alaranjado, tá bom? então, ó, ó, o tom bonito e vibrante de laranja que eu consigo com isso certo? vamos por aqui agora se eu pegar o vermelho frio, que é o vermelho que tá vindo pro lado do violeta o vermelho frio com o azul que também tá vindo pro lado do violeta eu vou ter aqui um violeta intenso um pouquinho mais de vermelho, senão não dá pra perceber mesma coisa aqui a gente vai pegar o amarelo esverdeado com o azul esverdeado olha só eu tenho um verde bem vibrante certo? olha que bonito em contrapartida bora se a gente pegar vamos lá o azul o azul frio com o amarelo quente ó o azul frio com o amarelo quente o amarelo quente tá indo pro laranja perdão, esse aqui é o azul quente ó ó o tom de verde esse aqui é o verde mais neutro do que esse aqui por quê? porque um tá indo pro lado do violeta o outro tá indo pro lado do laranja quando eu peguei o verde que é pro lado do azul que é pro lado do verde o amarelo que ia pro lado do verde a cor fica mais vibrante menos neutralizada nesse caso aqui né ele tá indo pro lado do violeta o azul certo? e o amarelo vindo pro lado do laranja tá bom? então aqui foi um eu acho que eu falei errado pessoal mas aqui é o azul quente que é o azul que tá vindo pro lado do violeta né? porque o vermelho ele vai esquentando e aqui é o azul frio que tá vindo pro lado do verde tá? então se eu me enganei me perdoe que a gente faça confusão mesmo tá bom? então agora nós vamos pegar um azul né? frio o azul frio porque ele tá indo pro verde e a gente vai pegar um vermelho quente que tá indo pro laranja ó quero que vocês percebam olha como isso aqui fica isso aqui teria que ser um avioletado né? azul com vermelho teria que dar um violeta mas não ele dá um neutro isso por quê? porque é um azul indo pro verde e um vermelho indo pro laranja parece bobagem pessoal mas isso é uma coisa super super útil de você saber por quê? porque na hora que você tá programando um trabalho e fazendo a escala de cor que você vai usar você já deixa em mente o que que você vai misturar com o que? você quer um verde intenso? você quer um verde neutro? né? você quer um tom arrochado? então você já sabe o que que você tem que misturar com o que porque se você misturar qualquer azul com qualquer vermelho pode ser que não dê certo tá? então agora vamos pegar aqui o que falta aqui o vermelho frio eu vou lá que é o vermelho que tá indo pro violeta ou seja, ele tá caminhando para o azul e o amarelo vamos usar esse aqui vamos usar o amarelo esverdeado que tá indo pro verde tá? como esse aqui tá vindo pro violeta esse aqui vindo pro verde o que que vai acontecer? vai dar um tom neutro ó tá vendo como ele não fica um laranja intenso vibrante como esse aqui como esse aqui que os dois né? no caso o vermelho indo pro laranja o amarelo indo pro laranja ele dá um laranja ó ele dá um laranja super intenso então essas cores então essas cores aqui são cores que estão neutras e essas cores são cores que estão vibrantes tudo vai depender se você vai misturar as variações das primárias né? e o lado que ela vai se eu vou misturar o amarelo alaranjado com o vermelho alaranjado eu vou obter um laranja bem legal se eu fizer o azul arrocheado com o vermelho arrocheado eu vou conseguir um violeta muito legal aqui a mesma coisa se eu pegar o azul esverdeado com o amarelo esverdeado eu vou obter um verde intenso e brilhante tá? se eu pegar se eu começar a inverter as pontas ó um amarelo quer ver esse aqui um amarelo vindo pro verde com o vermelho vindo pro violeta eu vou ter um tom menos intenso a mesma coisa aqui embaixo um azul vindo pro violeta misturado com um amarelo indo ó um azul né? indo pro violeta misturado com um amarelo indo pro laranja eu tenho esse tom de verde se eu fizer esse daqui eu tenho um tom mais intenso de verde e assim você vai brincando e vai encontrando os tons que você gosta e que você vai começar a acostumar a usar por exemplo ó uma cor que eu uso muito 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 a mistura dela quem me acompanha sabe ó é o burn siena com o chutaramar adoro isso aqui isso aqui dá um neutro lindo você vai dosando você vai dosando colocar um pouco mais de marrom aí você vai pôndo ele dá um marrom escuro lindo chega quase 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 num neutro pro preto é a cor que eu uso quando eu quero quando eu quero chegar num tom bem escuro quase preto eu ao invés de usar o pens grey eu gosto de usar essa mistura aqui tá mas isso são coisas que a gente vai escolhendo né selecionando com o tempo se você tiver isso daqui você consegue fazer a cor que você quiser tá bom o legal ah mas queria ter uma cor a mais conselho eu teria um sap green e um violeta seja ele qual for tá bom pessoal era isso que eu queria passar pra vocês hoje né espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like não esquece de se inscrever no meu canal tá se tiver comentário sugestão dúvida deixa que eu vou ter o maior prazer de responder e se você quiser ser notificado dos próximos vídeos clica aí no sininho que a gente vai notificar tá bom espero que vocês tenham gostado mesmo até o próximo vídeo